É muito design diferente, assim como a gente é acostumado a ver na ginástica rítmica. Eles buscam um estilo mais antigo. Lá, muito antigamente, quando as ginásticas não usavam pedras, não usavam miçangas, não usavam brilho nenhum no colão, né? Então, é muito interessante rever esse estilo aí de antigamente. Acho muito legal. Eu use it to shame me. Mas eu vejo você, olha. Oh, o que eu não sei, não é? Então, quando eu vejo seus stares, eu vejo despoio de sua vida. Se eu viver por eles, eu nunca ia ser capaz. Você gostaria de me ser mais pequeno? Mica, Cato, Tome Would you like me to cry? Do my shoulders provoke you? Does my chest? Am I in my stomach? My hips? The body I was born with? Is it not what you want? If I wear what is comfortable I am not a woman Is my voice based only on your perception? Or is your opinion of me? Not my responsibility Embalada por Billie Eilish Not my responsibility Você ouviu no fim da apresentação dela A apresentação de Milena Baldassari Ela que ficou na 22ª colocação Na bola Isso na qualificatória com 3700 Bom, eu imagino que a nota Será um pouquinho maior hoje, né? Alguma coisa pode ter acontecido Confesso que não acompanhei Mas aí a apresentação da italiana, ô Natália Concordo com você, André Acredito que a nota vai subir sim Da semifinal A semifinal não conseguiu apresentar Uma série tão bem Quanto agora na final E acho que vai subir Essa nota dela sim Gostei bastante da apresentação Foi super expressiva Tanto corporalmente Música